A gente chama agora o Eduardo Alfonso para falar do São Paulo, São Paulo que joga contra o Grêmio, daqui a pouco a gente vai falar do Grêmio, você já viu o Berton aqui, e na sequência o Flávio Ortega também falando de Corinthians, mas agora o tricolor paulista é a sua. O dia tem abastecido o São Paulo de duas formas, com jogadores para o time principal, que mais tarde se transformam em dinheiro para o caixa cambaleante do clube. Muitos saem para a Europa sem jogar nem sem partidas com a camisa tricolor. E agora existe uma nova geração sendo aproveitada, observada e quem sabe cobiçada. E entre os destaques surge Gabriel Sara, e quem diz isso sabe muito bem o que está falando. O Sara se doa muito, é um jogador com uma condição física privilegiada, um jogador que bate 12, 12 quilômetros e meio para o jogo. Pode botar ele esquerda, direita, segundo volante, por dentro, ala. É um jogador versátil, isso facilita muito. E eu já falei que eu acho que ele tem potencial para jogar num grande centro europeu. Sara subiu em 2017, mas começou a ter mais oportunidades dois anos depois, com Fernando Diniz no comando. Em 2021, ele tem números expressivos, 46 jogos, 10 gols e duas assistências. Não deverá sair com menos de 100 jogos, pois já tem 97 pelo Clube. E não é só Gabriel Sara, desta geração, que pode ajudar o São Paulo a melhorar sua situação financeira. Tem Luan, que está voltando de lesão, Igor Gomes, Nestor, Lisieiro, Diego Costa, Lucas Ferre. Além de Elim, que já está emprestado ao Red Bull Bragantino e que deve ser adquirido por 23 milhões de reais. Com contrato renovado até o fim de 2024 e multa superior a 300 milhões de reais, aos 22 anos, Gabriel Sara não tem como não chamar a atenção do mercado internacional. Resta saber até quando o São Paulo consegue segurá-lo. Resta saber até quando o São Paulo está emprestado ao Red Bull Bragantino e que deve ser adquirido por 23 milhões de reais.